Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carga de equalização. O que é uma carga de equalização? Será que ela envolve algum perigo, algum risco? Será que a carga de equalização pode estragar a sua bateria? O que a carga de equalização pode fazer pela sua bateria? Ficou curioso? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá! O que é uma carga de equalização? Já pré-concebido e fala, você está louco? Vai estourar a bateria, vai explodir. A carga de equalização só pode ser até 14,8 volts. Então será que uma carga de equalização acima de 14,8 volts ou até 15,5 volts, será que pode estragar a bateria? Será que vai forçar a bateria? Para que serve a carga de equalização nas nossas baterias? Será que existem riscos envolvidos? Será que a carga de equalização pode forçar ou mesmo estragar uma bateria? Bom pessoal, então para começar, o que é uma carga de equalização? A carga de equalização significa carregar as baterias até uma tensão por volta de 15,5 volts, pode ser 15,3 volts, pode ser 15,6 volts, depende da temperatura ambiente e da bateria. Mas consiste em levar a bateria a uma tensão de carga onde ela vai forçar todos os vasos a carregarem 100%. Então a carga de equalização ou ciclo de equalização, depois que você faz o processo de carga nas baterias até uns 14,5 volts mais ou menos, ou 14,8 volts, depois o carregador leva até 15,3 volts e fica segurando nessa tensão por aproximadamente 2 a 3 horas, para que todos os vasos, aqueles vasos mais atrasados, eles consigam também atingir a carga completa. Dessa forma, a bateria vai atingir ali o seu melhor potencial de carga, ou seja, uma carga 100% completa. Mas será que existem riscos na carga de equalização? Será que a carga de equalização pode forçar ou mesmo estragar uma bateria? Se for feito da forma incorreta, até pode estragar a bateria. Por exemplo, se durante a carga você elevar a tensão da bateria, vamos supor que a bateria esteja descarregada com 11, 12 volts, e você usar algum recurso aí, ou um transformador de 18 volts, algum recurso que você leve a bateria de cara para 15,5 volts com muita corrente, isso vai forçar a carga, vai ter uma corrente alta, vai forçar a bateria, e a bateria pode sim estragar. Outra coisa que pode acontecer é você colocar a bateria para carregar, porém a carga de equalização, ela insiste em realmente forçar um pouquinho algum dos vasos. Por quê? Vamos imaginar ali, nós temos seis vasos e três já atingiram a carga completa, e três estão atrasados, ok? Mas você vai manter a carga, vai levar ela até 15,5, vai segurar, o que vai acontecer? Os três vasos que já estão carregados, eles vão continuar carregando, então vai estar, de certa forma, forçando aqueles três vasos, até que os três vasos atrasados consigam atingir a carga. Então a carga de equalização, ela realmente, ela vai forçar um pouco os vasos da sua bateria, para que todos atinjam a carga plena. Mas então quer dizer que a carga de equalização é ruim, e que ela vai estragar a bateria, então não vale a pena? Não pessoal, não é isso. A carga de equalização é vital para você ter um bom desempenho da sua bateria. Ela é muito importante e ela é necessária. É altamente recomendado fazer a carga de equalização da forma correta. Mas Cadu, ela não pode estragar a bateria? Na verdade, ela vai forçar um pouco os vasos, alguns vasos, mas não necessariamente você vai estar estragando a sua bateria. A verdade é que a bateria, ela vai suportar muito bem essa forçada na carga. O que pode acontecer é, se você tiver uma bateria muito velha, uma bateria, às vezes até a bateria dá uma impressão de que ela ainda está funcionando bem, mas já está com as placas, com as placas desgastadas, então ela já, na verdade, é que ela já não está muito bem. E aí quando você força essa bateria para todos os vasos atingirem a carga plena, algum vaso que estava ruim, que talvez você não percebeu, ele pode ceder. Então pode sim acontecer de você estar dando uma carga de equalização na bateria e a bateria morrer ou perder um dos vasos. Na verdade, até quando a gente está dando uma carga comum na bateria, até 14.8, pode acontecer, não é incomum, de a bateria, quando ela já está meio ruim, um dos vasos se perder. Ou mesmo, por exemplo, de uma hora para outra, no carro, você vai lá dar partida, ela estava funcionando perfeito e, de repente, ela estraga um dos vasos e acabou. É porque a gente deu aquela forçada final na bateria. Ela dava uma impressão de que estava tudo bem, mas, na verdade, ela já estava bem deteriorada. O mesmo vai acontecer, pode acontecer, no ciclo de equalização. Então se a bateria já não está muito bem, você força ela para ela atingir a equalização, é normal da bateria, muitas vezes, pode ela não aguentar, pode forçar e a bateria pode se estragar. Mas não está, não vamos dizer que ela está estragando uma bateria boa, ok? É uma bateria que já está deteriorada, que já está cansada, que já está no fim da vida útil, e aí ela não aguenta ali essa forçada para atingir o equilíbrio da equalização. Mas, lembrando, isso não quer dizer que é algo ruim. A carga de equalização é vital e é importante, ok? Sempre necessário para você manter a sua bateria em bom estado por mais tempo. Cadu, quando faz uma carga de equalização, a bateria volta a ficar zerada como nova? Não, não, ela não volta. A bateria, à medida que a gente usa, desgasta as placas de chumbo, certo? Então o que faz? O que vai acontecer? Quando você fizer uma carga de equalização, você vai atingir o potencial máximo dessa bateria nas condições que ela está, ok? Então você vai dar a carga e vai atingir o potencial melhor possível para aquela bateria dentro das limitações das circunstâncias dela, sendo uma bateria usada. Então, embora algumas podem realmente dar a impressão de que ficaram como nova, né? Outras elas vão melhorar, vão atingir ali um nível bom, mas isso não quer dizer que ela vai ficar como nova. Não podemos dizer que a carga de equalização é como um milagre. Cadu, existe algum perigo em fazer essa carga de equalização? Pessoal, na verdade, existe sim. Alguns, né? Então a gente precisa se familiarizar. Por exemplo, quando a gente carrega uma bateria acima de 14.8, a bateria tem a tendência de liberar hidrogênio, certo? Hidrogênio é um gás nocivo, é um gás explosivo. Então, o que acontece? Quando a gente carrega no regime normal que os carregadores fazem, ele vai só até 14.8, quase não ocorre essa liberação, ou é bem menos. Mas quando você faz a equalização e você chega ali em 15 volts e meio e deixa a bateria ali por 3 horas, ela vai produzir hidrogênio. Se a bateria estiver entupida, algum dos respiros entupidos, pode aprisionar hidrogênio dentro de um vaso. Isso pode ser perigoso. Então, o que a gente recomenda? Para fazer um ciclo de equalização, você tem que estar em um local aberto, ventilado, longe de crianças. Se possível, remover as rolhas, chama-se rolhas, as tampas de cada vaso das baterias. Para quê? Para o hidrogênio ser liberado e se dispersar no ambiente, ok? Então, dessa forma a gente ameniza muito. Em um lugar aberto, o hidrogênio já se dissipa e não tem problema, ok? Abrindo os respiros ainda, é melhor ainda. Se você estiver fazendo isso com uma bateria que você não conhece, ou uma bateria que de repente não está tão boa quanto você pensa, ela pode sim aprisionar hidrogênio e se tiver uma faísca perto, se você desligar o carregador sem desligar ele da tomada e dar um faíscamento, pode até haver explosão. Então, precisa ter segurança, usar óculos de proteção num lugar seguro, ventilado para você não ficar inalando aquele gás, ok? Baterias, pessoal, as baterias de chumbo, elas envolvem risco. Então, a gente sempre precisa ter bastante cuidado. O ciclo de equalização, ele realmente é um... ele é mais delicado, ele exige mais cuidados do que um ciclo de carga comum, ok? Justamente por forçar ela até 15,5 e por liberar hidrogênio. Se você estiver usando uma bateria que é selada e você está com medo, você pôs para carregar e você está achando que está entupido algum respiro, se você fizer alguns furinhos pequenos na bateria, um furinho para cada vaso, coisa pequena, com um preguinho, por exemplo, se você furar e se ela por acaso estiver entupida, aquele furinho já vai liberar o hidrogênio. Depois que você fizer, você pode tampar com cola quente, com resina, com até mesmo uma fita adesiva, já que o furo é pequeno, aí fica ao seu critério. Cadu, e como é que pode ser feito a carga de equalização? Bom pessoal, nos controladores de carga do sistema solar, geralmente tem a opção de regular a tensão final da carga, então os amigos conseguem regular, em vez de carregar até 14,8 por exemplo, carregar até 15, 15,5, então alguns controladores tem a opção de carregar um pouco mais, não sei se até 15,5, mas até 15 eu sei que chega, ok? Mas você pode usar alguns outros recursos, você pode usar um transformador enrolado que dê ali por volta de 18 volts e deixar a bateria carregar e deixar a bateria atingir os 15 volts, você pode usar um regulador de tensão de bancada, primeiro você carrega a bateria no carregador comum, depois que ela está carregada você vai com o regulador de tensão de bancada, por exemplo, e vai ajustando a tensão da bateria ali, vai subindo, vai monitorando a corrente de carga, deixa a bateria chegar em 15,5, com um step up, por exemplo, um booster, ou com um step down, vamos supor que você usa uma fonte de 20 volts, como de notebook, usa um step down, um conversor DC-DC para baixar a tensão, e regula o step down para 15,5 volts, por exemplo, mas primeiro você carrega a bateria para depois fazer isso, aí a bateria não vai forçar o seu step down e nem você vai forçar a tensão em cima daquela bateria, o que poderia carregar com muita corrente, então primeiro a carga completa no seu carregador comum, no seu método comum, e depois você usa algum desses outros métodos aí, para atingir os 15 volts. Até mesmo uma fonte de notebook, por exemplo, ligada em série com uma lâmpada de 21 watts, por exemplo, ela vai permitir que a bateria vá carregando, passe de 14,5, chegue até 15 volts, pode demorar, mas funciona. Se você não sabe como fazer esse carregador com a fonte de notebook em série com uma lâmpada de 12 volts, eu vou deixar um link aí para você assistir, nos vídeos sugeridos e na descrição, lá do nosso outro canal, eletrônica de brinquedo, onde lá eu mostro como você pode fazer esse carregador. Inclusive, dessa forma com a lâmpada, você pode até colocar direto, desde o início da carga, quando a bateria está com 12 volts, e deixar ela ir subindo, pode demorar, mas ela provavelmente vai chegar em 15 ou mais, 15 volts e meio, já vai ser uma carga de equalização bem legal para você, ok? Num dos próximos vídeos, eu vou falar como você pode fazer uma carga de equalização muito fácil, muito barata e muito eficiente. Então, se você se interessa por esse assunto, fica ligado, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso aí, beleza? Pessoal, esse era o recado de hoje, espero que você tenha gostado. A carga de equalização é muito importante para a bateria, ok? Mas precisa fazer com cuidado e precisa saber que realmente vai forçar um pouco a bateria, e que aquelas baterias muito desgastadas, muito velhas, que já estão com a deterioração avançada, elas podem realmente não resistir, mas isso não é incomum, isso acontece no carregador comum, no uso comum. De repente, a bateria de uma hora para outra pode morrer, né? Isso daí é... infelizmente as baterias de chumbo são assim. Mas é isso aí, espero que tenha gostado, um forte abraço, obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí